Olá meus queridos, eu sou a Josi e estou aqui com o Guto para falar do episódio 10, não pera, 11 e 12 de Rorimia. Lembrando que Rorimia vai ter 3 episódios, então segura a peteca que semana que vem tem ao vivo. Poxa, nossa live tava programada já, mas tudo bem, tudo bem, vale a pena pra gente ter mais um gostinho. E hoje a gente fala sobre o episódio 11 e o episódio 12, que são episódios que estão entrando na reta final e eu achei legal que no episódio 11 eles se preocupam em mostrar pra gente um pouco mais de personagens que tinham ficado muito no fundo de toda a história. Então ele já começa com eles falando sobre o Shu. O Toru tá contando sobre o Shu, que pra quem não lembra é o menino de cabelo verde, super agitado que anda com eles e eles ficam todos surpresos ao saber que o Shu ele é um Oni-chan, né, ele é o irmão mais velho de uma família. Porque por padrão, o irmão mais velho, ele teria que ter uma personalidade um pouco mais madura, centrada, séria e o Shu tá definitivamente longe disso. Mas sim, ele é o irmão mais velho da família e as pessoas meio que não acreditam nisso, né, deixa todo mundo bem surpreso, inclusive. Só que também é legal ressaltar que essa personalidade séria e emburrada tá na irmãzinha mais nova dele, que deveria ser a criança fofa. Eu acho muito legal, principalmente porque quando eles jogam pra dentro da família do Shu, né, eles deixam bem claro que ele é maduro e ele sabe cuidar da irmã dele. Ele desenvolveu ali com ela esse relacionamento ao ponto dela mesma enxergar o irmão como um reflexo dela. Então, tipo assim, apesar dela ser séria, centrada e tá no corre pra entrar numa boa escola, ela olha pro irmão e vê nele também uma pessoa assim. Eu acho muito fofo esse relacionamento que eles dois têm, porque é muito diferente dele na escola. É como se na escola ele fosse um coelhinho fofinho e em casa ele fosse aquele coelho que dá medo. Parece que vai te morder. E a gente vai ver essa relação ainda ficando mais clara em outros objetivos, em outros momentos, porque eles desenvolvem a personalidade do Shu através da Sawada também, porque a Sawada, ela tem problemas com meninos, né, ela meio que tem medo de meninos. Quem não, né? É qualquer pessoa sensata, né? E o Miyamura tá tentando fazer ela perceber que nem todos os caras são ruins. Então, ele vai mostrar o Sengoku, que é um cara calmo, tranquilo, o Toru. Só que quando chega o Shu, ele chega daquele jeito super extravagante e deixa a menina desesperada. Ele afasta, afugenta ela na hora e tudo porque ele tem aquele jeitão dele super alegre, super pra cima o tempo inteiro gritando, né? Super irritante, mas fofo. Nesse desenvolvimento da Sawada, ela acaba pegando um dia que o Shu, ele tá sem voz. Então, ele tá gripadinho, ele não pode falar. E então, ele passa um longo período do dia sem falar. E a Sawada acha que irritou ele. E ela começa a se sentir mal por isso. Porque, apesar de saber que ela tem um problema com meninos, e ela ficar com medo dele, ela se preocupa de ter gerado um desconforto ali. E ela começa meio que a seguir ele, a querer falar com ele. Só que, quando ela consegue tomar essa energia, ele já tinha voltado a falar. E o sorrisinho dela... Gente, não existe dinheiro no mundo daquela menina escondidinha atrás da parede, dando um sorrisinho de tipo... Ai, ele é tão legal! Mas eu tenho medo dele. Eu adorei. Ainda sobre o Shu, como eu falei, esse episódio tem um foco muito grande em desenvolver ele. A gente vai ver, então, a relação dele com a irmã. E a gente vai ver a atitude dele como o irmãozão, né? A menina, ela tá desesperada porque as notas dela continuam caindo e ela queria muito entrar numa boa escola. Só que o Shu, ele não é o cara apropriado pra isso, pra poder ensinar ela. Ele é tipo um aluno mediano. E ela desabafa, né? Ele faz o papel de irmão, ele dá alguns conselhos e tenta guiar ela, né? Tenta incentivar ela a continuar os estudos. Mas ele não é o cara que pode ajudar diretamente nisso. E ela desabafa, ela chora com ele. Só que, então, ele faz tudo o que tá ao alcance dele pra ajudar a irmã. E a melhor atitude que ele podia ter nesse momento era justamente pedir ajuda. E ele pede ajuda a Rory, né? Que a Rory é uma aluna exemplar com notas excelentes. E ele pede pra Rory receber a irmã dele e ajudar ela a se preparar pros testes. Rory é perfeita? É. Então, ela topa. E a gente tem uma cena icônica maravilhosa da irmãzinha ali do Shu entrando na casa da Rory, né? Da família e é tanta gente passando e ela fala assim, meu Deus, quantos irmãos essa menina tem? E ela vai e ela meio que senta com a Rory e a Rory vai fazendo todo um trabalho com ela de primeiro. Vamos acalmar, vamos se conhecer, vamos falar sobre os nossos objetivos. E faz um trabalho meio que psicológico. Porque, querendo ou não, pra passar no vestibular, diz a pessoa que já prestou muitos vestibulares na vida, que você não precisa só também estudar, né? Você precisa ter aquela catarse do aprendizado pra conseguir assimilar tudo. E a Rory, ela faz isso de uma forma muito tranquila. Se a menina passou ou não, eu não sei, né? Não mostrou. Mas a gente vai saber em breve, eu espero. E é legal porque a conversa entre elas, inclusive, envolve o Shu e a gente vê que o episódio, ele faz questão de mostrar pra gente que o Shu é um baita irmão. Quando, no final, ele ainda tá preocupado em comprar um amuleto que dê sorte pra ela passar. Então, por mais que as pessoas não vejam ele como um irmão sério e preocupado, ele tá o tempo inteiro pensando no bem-estar dela. E só tornou o Shu um personagem mais maravilhoso ainda. Porque eu já achava ele fofo, divertido, né? Daquele jeito barulhento. Mas ele ser um irmão atencioso só tornou ele mais fofo. Eu acho que agora a gente precisa falar do Yanagi pelo simples motivo de que todos os momentos cômicos mais sensacionais vieram da reunião de meninos. Por quê? O anime, ele construiu aos poucos, né? A amizade de todos os personagens. É um núcleo grande, extenso. Então, isso não é tão simples assim, né? Então, a gente tem ali dentro do grêmio, né? Que eles sempre, eles montaram, eles meio que usaram pra ligar todo mundo. E a Naga surge ali, né? Você vai entender como que esse menino começou a frequentar os mesmos espaços que os outros. Mas, ele é muito certinho, ele tem um vocabulário muito polido. Só que ele tem uma intimidade maior com o Turu. Mas, então, o que acontece? Você tá ali naquele ambiente super fofo. E eles percebem que o Yanagi, ele precisa ser mais íntimo de todos eles. Eles são os amigos, nós somos os brothers, né? E começa essa conversa, essa conversa dele tentando, ele tentando. Mas, ele não consegue desapegar, né? Dessa forma polida que tem. Porque isso é bem mais nítido, né? No japonês. Que eles têm a forma polida de falar. E a forma mais casual, mais íntima. Talvez é um diálogo, um plot que não funcionasse tão bem na nossa realidade, né? Mas, lá faz todo sentido. Exato! O jeito que você fala com a pessoa, eu acho que se eu pudesse fazer uma ligação, assim, pra gente trazer mais pro nosso contexto, eu posso xingar os meus amigos, que eles vão entender que eu tô zoando ou se eu tô brava. Entendeu? Então, tipo assim, a gente é tão íntimo que eles sabem que se eu falar alguma coisa, eles vão saber se eu tô brava ou se eu tô fazendo brincadeira. Lá pra eles, é mais ou menos assim. Você se dá intimidade pra algumas pessoas. A gente até recorda do fato da Rory não conseguir chamar o Miyamura, né? Pelo primeiro nome. Isso é muito importante dentro, né? Da cultura deles. Então, a gente tem ali, eles meio que forçando isso. Só que, quando eles percebem que ele tem essa intimidade maior com o Toru, talvez o Miyamura, ele sente um pouco. Existe aquele pequeno ciúme que roda o Miyamura, porque ele nunca teve ninguém muito próximo, né? Um grupo tão extenso de amigos. Apesar dele ter amigos, ele não tinha um grupo tão extenso. Ele não tinha pessoas que ele era tão íntima. Então, rola aquele ciúminho. Mas Yanagi não deixa barato, porque além de bonito, o menino é safado e sarcástico, né? É maravilhoso, porque a única pessoa com quem ele vai conseguir interagir de maneira informal é o Toru. E aí, quando o Miyamura reage daquele jeito meio inseguro, ele vai dizer Calma, fica tranquilo, eu não vou roubar ele de ti. E gera o momento mais maravilhoso de todos. Inclusive, vai gerar entre os dois, né? Miyamura e Yanagi, algumas interações onde os dois vão juntos. Perguntar coisas pras pessoas, assim, em relação a eles. Maravilhoso, porque é claramente o Toru, zero defeitos, perfeito. Todo mundo quer estar próximo dele, né? Da vida! Meu Deus, ele é lindo! Eu acho que a gente encerra, então, o episódio 11 e a gente vai pro 12. Que, pra mim, é a cereja do bolo da temporada. Eu achei ele extremamente engraçado. Muito bem produzido. Parece que eu fiquei cinco segundos na frente da televisão. Nossa, que coisa perfeita. A gente começa com uma cena cômica do Toru falando um negócio super sério. Tipo assim, ele desabafando. Ai, será que tá estranho esse relacionamento? Que até ontem eu gostava... Eu cheguei a comentar, né? Que, tipo assim, pra ele talvez fosse estranho ele gostar da Yuki agora. E há dois tempos atrás ele gostava da Hori. E ele coloca isso tudo pra fora. Só que ele tá conversando com o Sengoku e com o Shu. São duas batatas, né? Eles meio que ficam assim... Gente, vocês não tão namorando? Ué, como assim? Pera, você gostava da Hori? Como assim? Eles não estavam nessas cenas. Gente, eles não estavam nas cenas. Ai, meu Deus, que incrível! É tão maravilhoso! Aí o Sengoku termina com um super diálogo falando sobre... É quase um monólogo, na verdade, né? Porque o Shu fala um pouquinho no meio da conversa. É quase um monólogo dele explicando... Você tá feliz? Então, porque você só não aproveita e é feliz. Ai, que lindo! Que homem! Me dá um abraço, gente! Não, e maravilhoso, né? A preocupação do Toru é justamente o que as pessoas estavam pensando dele e da Yuki. E o Sengoku vai deixar bem claro. Cara, tu tem que se preocupar com o que ela pensa de ti ou de vocês dois e não com a gente. Ó! A gente nem sabia o que tava acontecendo pro começo de conversa. Pra mim, vocês estavam namorando. Eu nem sabia que tu gostava da Hori. Gente, a vida passa, né? Aquela coisa. Toru tava se preocupando com coisas que ninguém tava nem pensando sobre, né? Eu achei a parte mais legal mesmo do roteiro. É que eu achei muito legal que os dois não estavam nessas cenas. Então, eles simplesmente não sabiam. Eu achei isso muito engraçado, sabe? Como eles colocaram isso pra gente. O roteiro, ele ainda preocupou em mostrar pra gente esse desenvolvimento, né? Tipo, eles começaram a se envolver porque o Toru percebeu que a Yuki gostava dele. Ela começou a investir discretamente sobre ele. E aí, eles começaram a se envolver um pouco mais. É muito parecido com o que aconteceu com o Miyamura e a Hori. Porque eles começaram a frequentar, inclusive, a casa um do outro. A gente descobre que o Toru é riquíssimo. Que tem um casarão. Que tem tudo. Eu adoro, eu adoro a Yuki falando, cala a boca, seu rico. É, cara, olha só se ele não é perfeito. Além de bonito, maravilhoso, homem da temporada, ele é rico, mano. É humilde. Gente, ele tem empregada. Que, inclusive, essa empregada é outra maravilha. Porque ela é o momento em que o Toru fica mais inseguro. Tipo, a Yuki vai pra casa dele pra fazer o que eles costumam fazer. Ela vai jogar. Jogar videogame, vão lá passar um tempo junto. Muito, como eu falei, muito parecido da relação do Miyamura com a Hori, né? Foi tudo muito parecido. Só que, dessa vez, tinha uma pessoa em casa. E é a empregada, a mulher que cuida da casa. E ela é super invasiva. Super indiscreta. E ela vai ficar perguntando coisas. Inclusive, o Toru acaba confessando que ela vive perguntando coisas sobre a Yuki pra ele. E é muito legal que tem toda aquela tensão, né? De que, como a Yuki, ela vê o Toru como uma proposta romântica. Ela fica muito preocupada do Toru fazer uma investida em cima dela, né? De eles estarem sozinhos e rolar alguma coisa. Ela fica muito insegura com relação a isso. Apesar dele, ele comenta, né? Ah, eu não vou fazer nada, qualquer coisa. E ele até abre a porta pra ela se sentir melhor. E ela se sente bem, né? Ele meio que lembra do monólogo lá do Sengoku. E é isso, sabe? Ele tá ali preocupado com o que ela pensa, se ela tá bem, se ela tá confortável e se ela tá se divertindo. O resto é consequência. E eu acho muito fofo como termina, né? Essa cena deles dois jogandinho videogame. E eles, ah, eu sou feliz. Nossa, e vamos dizer, né? Que se eu tô no lugar da Yuki e eu entro no quarto do Toru e ele vai tirando a gravata, eu já tava sem cueca nessa hora. A gente não duvida nada disso, Guto. A gente tem certeza. A gente tem certeza. Mas vamos então para a melhor família deste anime, a família Hori. Porque é Natal e qual a maior preocupação da família Hori, Guto? O Miyamura vai vir passar o Natal com a gente ou não? Infelizmente, pro desagrado de todos, o Miyamura vai trabalhar porque a loja de bolos da família dele tem muitos pedidos, muitas encomendas. Então ele vai trabalhar durante o Natal pra fazer essas entregas. Mas o pai da Hori e o irmão dela, ó, é tua obrigação. O teu único dever é trazer o Toru. Tu não precisa estar aqui, mas o Toru... O Toru não, o Miyamura. Mas é importante que até a mãe dela tá nessa vibe, né? Que a mãe dela tem aquela coisinha mais cômica, assim, de pôr a mãozinha na cara, assim... Ai, o Izumika não vai poder vir. Ai, gente... Cara, maravilhoso. Todo mundo cagando pra Hori e o importante é o Miyamura esteja lá. E a própria Hori, né? Que ela tem super consciência que o Miyamura tem que trabalhar, sabe? Então pra ela tá tudo bem. Cara, ele precisa trabalhar. Só que ela falando de... Ah, gente, vocês sabem que ele é meu namorado, né? Ele tá namorando comigo, não com a família. Não, enquanto isso acontece, né? A gente vai acompanhando outros núcleos também. O Yanagi vai esbarrar com a irmã mais velha da Yuki. Aqui, não, não, não. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Que clima estranho foi aquele? Não, eu ia dizer agora. Existe um clima tão estranho e diferente em volta deles. Eu não sei se foi só pra jogar, assim, de tipo assim... Ah, quem conhecia ele? Ah, conhecia ela. Porque, tipo, eu fiquei... Eu entendi que o episódio era... Era episódio natal, né? Tem que mostrar todo mundo. Mas que pôr é aquela? Não sei. Parecia que era algo romântico. Parece que o autor quis dar meio que um prêmio de consolação pro Yanagi. E daí era a irmã. Ai, eu achei... Eu achei estranho. É, eu também achei estranho. Mas eu também senti um clima romântico, assim. A proposta parece ser romântica. Tu não acha? Então, menino. Muito estranho aquilo. Achei... Sei lá o que eu achei. Eu achei estranho. Eu queria uma explicação lógica de quem leu o mangá, fazendo favor, porque eu só vou poder ler o mangá depois que vem o episódio 13, né? Vocês me deixem aqui dizendo que, pelo amor de Deus, fala que a gente é louco? Que a gente, sei lá, tá ovulando por conta de nada? E não esqueçam de colocar tag de spoiler, tá? Porque pode ser que alguém que não queira saber acabe lendo. Entre os outros núcleos, então, a gente vê o Shindle e a M, né? Se eu não me engano, que é o nome da namorada dele, fazendo planos pro futuro. A gente vê o Tanihara, que é aquele rapaz que fazia bullying com o Miyamura, mas acabou ficando amigo dele, brigando com o irmão em casa. E a gente tem outra pessoa passando por um momento tenso sobre o Natal, que é o Sengoku. Eu jurava, na minha cabeça, assim, a maior preocupação é ele... Ah, a Remy queria ficar no quarto. Obviamente, com a minha cabeça, ela foi lá, ó. Uh! Não é não, gente. O plot todo é que o pai da Remy coleciona insetos. Ele tem aqueles negócios de colocar o finetinho em inseto. E o Sengoku se sente extremamente desconfortável com essa relação. Porque a gente lembra, né? Sengoku é uma pessoa extremamente fofinha. Ele é sensível, ele se faz de forte o tempo todo, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, Natal. Ele não quer passar por isso, mas é aí que tá. A Remy, ela ataca. Ela faz a carinha de Remy dela. E ele tem que... Ele tem que ir. Ele não tem opção. E tem até uma cena bem bonita, né? Da Sakura explicando, né? Que eu não importo com o Natal. Eu sou budista. Cara, ô! Eu achei muito legal. Porque foi uma saída muito inteligente pro fato da Sakura ter terminado sozinha, assim, sabe? Eu achei que foi uma saída muito esperta. Então, Miyamura vai aparecer na casa da Rory pra alegria de todo mundo. E ele foi só levar um bolo de Natal, na verdade. Foi só uma entrega da loja. Mas eles insistem pra ele ficar e ele diz, tá bom, só uma horinha, hein? Só um tempinho. Só um tempinho, só um pouquinho. Depois eu já vou. E aí ele fica um tempão lá. E quando ele vê que, tipo, ele já tá cansado e ele precisa voltar e vai trabalhar ainda, ele pede pra ir embora. A Rory sugere acompanhar ele. E, cara, é perfeito quando ela avisa, assim, vocês não me sigam. E já tá o irmãozinho dela e o pai dela colocando sapato. Aquilo ali pra mim. Ai, é muito bom, né, cara? Eu amo aqueles dois. É muito bom. Durante o caminho que ela tá acompanhando ele, inclusive no frio, né? Porque, pra quem não lembra, lá é inverno. Ela tá pensando sobre o que vai ser deles dali pra frente, né? Porque depois que eles se formarem, os caminhos podem seguir rumos diferentes. Só que ela, então, fala pra ele abertamente que ela não quer deixar dele depois que eles se formarem. Tipo assim, porque existe, né, essa questão de que, às vezes, as relações do ensino médio, elas são meio superficiais e acabam, e vão acabando depois que as pessoas se separam, né? Quando o ensino médio acaba. Então, ela precisa deixar bem claro pra ele que ela não quer que isso acabe aqui. E, então, nós temos uma cena... Meu Deus, quanto dinheiro deve ter sido gasto naquela ilustração? Gente, é lindo! As câmeras, eles dois se olhando. Ela dizendo que ela não tem certeza do que ela vai fazer. Ela não sabe. Ela sempre só estudou e deu o seu melhor pra cuidar do irmão e ter as melhores notas de ser popular. E, quando o ensino médio acaba, isso tudo não tem muito valor, não é de valia. Então, a única coisa que ela tira disso tudo é o relacionamento deles dois, que ela não quer abrir mão. Ela abre mão das notas, ela abre mão da popularidade. Ela não se preocupa com tudo isso. A preocupação maior é o relacionamento dela. E ela não sabe. Porque, como ela não sabe pra onde vai o futuro dela, o que o Miyamura tá pensando pro futuro dele. Lembrando que, depois, no ensino médio, tem pessoas que se mudam, né, pra poder fazer faculdade. Tem todas essas questões. Quando ela descarrega esse sentimento pro Miyamura, o Miyamura, como sempre, ele sabe o que ele quer. E ele sabe que ele quer ficar com a Rory. E aí, ele pede ela em casamento. Ah, gente, que coisa fofa. Essa cena toda é muito linda, né? E eu tô falando visualmente. Além de ser toda maravilhosa, ela visualmente é muito linda. É muito fofo. Porque ele fala, ele fala que, tipo assim, a gente pode se casar, sabe? A gente pode encarar o futuro junto, sabe? Eu te dou essa certeza. Então, ele, ele, o que ele faz ali, pra ela é, ela quer esse relacionamento duradouro. Então, ele fala, você não precisa se preocupar. A gente vai ficar junto. A gente pode se casar. E aí, ela comenta... Aí, a Rory, ela volta, assim, a Rory. E ela começa a falar todas as preocupações dela, né? Tipo, ah, eu só sei tirar boas notas. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer aquilo. Mas eu vou te fazer feliz. Eu vou me empenhar pra isso. Então, cara, essa cena fofíssima. É cortada por um telefonema da loja do lá, né? Porque eles tinham que correr. Porque o menino tem que trabalhar. E, cara, parece que sai um peso das costas da menina, assim. Porque o Miyamura, ele tem muita certeza que a Rory salvou ele, né? E ele ama muito ela. E ele tem essa certeza. Mas a Rory, ela tem muitas inseguranças. E uma delas é com relação ao futuro. Eu até acho bonito ter uma passagem que o pai dela comenta pra mãe. Tipo assim, putz, não coloca esse peso em cima da menina, né? Da formatura. Tem um trechinho pequenininho que ele comenta isso. Tipo, não fala sobre isso. E era a preocupação dela. E a gente encerra esse episódio com essa cena, como o Guto disse. Que é linda visualmente. Que ela é... Ela segue muito bem o que os personagens já viam crescendo juntos. E a gente tem ainda todo esse próximo semestre. Pra eles continuarem agora como namoradinhos. E com a Rory um pouquinho menos preocupada com o futuro. O que me dá um quentinho muito grande no coração. Porque pra mim a Rory, ela é um anjinho. Fiquem atentos no pós-encerramento. Que ainda tem uma cena dos dois passando o ano novo juntos. Indo ao templo, né? Fazer os desejos e tirar a sorte deles. E depois de uma interação romântica, bonitinha. O Miyamura falando uma coisa. A Rory se fazendo de louca. Fingindo que não ouviu, mas ouviu. Ela sempre faz isso, né? Eu acho maravilhoso. Não, me dá um ódio. Porque é aquela pessoa assim, o que? O que que tu disse? Ah, nada. Ah, tu falou isso? Tipo, mas... A mais maravilhoso. A parte mais maravilhosa pra mim é quando ela fala. Tipo assim, nossa, depois de tudo que a gente passou. Esse ano, tu é a última pessoa que eu vou ver. E a primeira pessoa que eu vou ver no ano que vem, sabe? Tipo, é muito simbólico. Tu mostrar que tu quer encerrar um ciclo com uma pessoa. E começar um novo com ela também. Aí o Miyamura vem e dá um checkmate falando. E eu espero que seja assim pra sempre. Gente, eu dei um tapa no Ícaro. E você podia ser um pouco mais romântico, né? Ah, vai cagar. Eu achei muito legal esse episódio ter sido assim porque eles deixam tudo mais leve pro próximo episódio. Eles não precisam se preocupar tanto em, tipo assim, fechar os ciclos, fechar os plots, os núcleos. Tá tudo encaminhado, sabe? O próximo episódio pode ser só um monte de passagem divertida, fofa, entre eles, mostrando que caminho eles vão seguir, assim. Olha, pode ser timeskip. Pode ser coxa de retalho. Pode ser... Cara, pode ser muita coisa. Pode ser plot pra uma nova temporada. Eu não sei. Sabe uma coisa que eu queria? Eu queria um timeskip, pra ser honesto. Porque eu acho que eles estão fechando a história. A não ser que eles insiram os dois em um universo completamente diferente. O autor comece uma série do mangá onde eles são mais velhos e tal. Não tem muito o que fazer. Até porque iria perder vários dos outros personagens, né? Então eu queria um timeskip pra ver o que aconteceu com eles. Eu queria. Eu concordo com você. Se for um timeskip encerrando com o final do mangá e não tiver uma segunda temporada, pra mim tá perfeito. É redondinha, apresenta a história. Foi incrível. Não vejo necessidade de uma segunda. Vai vir uma segunda? Vai ser incrível também, gente. Dificilmente eles estragam a horimia. É muito difícil estragar a horimia. Ai, cara, agora eu fiquei mais hypada ainda. Eu não tinha pensado que eles podiam encerrar o negócio. Meu Deus! Pra mim seria maravilhoso se eles encerrassem aqui e, sei lá, lançassem, tipo, dois ovos com o último volume do mangá contendo um compilado de passagens que não entraram, sabe? Daí pra mim seria lendário, assim. Guto, a gente tem live, live na terça. A gente encerra, né, nossas análises de horimia. Eu vou deixar aqui, vou deixar aqui abertos os comentários pra vocês, pra vocês falarem principalmente o que vocês acharam das nossas análises de forma geral, do que que vocês querem pro futuro, o que que as suas expectativas para a primavera. E eu acho que é isso, né, Guto? É isso. A gente se vê, então, na live pra conversar sobre o final, tá? E a gente tá bem empolgado, bem animado. Foi uma experiência maravilhosa acompanhar a horimia, tá? Vejo vocês na nossa última análise que vai ser ao vivo. Ai, meu Deus! Eles vão ver que a gente falou várias besteiras. Tchau! Tchau!